Olá moçada do canal Tudo Sobredoma, como é que cê está? Fruindo boi! E meu vídeo de hoje é aquela velha rotina do domador E meus amigos, já vou falando pra vocês Já sendo no seu sofá aí, já sendo na sua cadeira Vem acompanhando comigo o vídeo de hoje Que o vídeo de hoje tá uma loucura Olha pra trás aqui, olha lá, olha ao meu redor Só chuva galera, só chuva Mas vai moer demais da conta, meu Deus do céu Nós tá indo pro recinto TSD agora, beleza? Mexer com os boi, mexer com os burros Gravar contra o Drone 6 E vocês gostam demais que eu trago esse vídeo, né? Rotina do domador, então já carimba o seu dedo no like Beleza? Com o vídeo de hoje vai tá show demais Não sei nem vai acontecer Não sei nem se nós vai moer, beleza? Porque pra trás aqui ó, tá branco de chuva Nosso caminho, nosso destino é pra cá Então vai, bora, carimba o dedo no like Se você estiver chegando no canal agora, seja muito bem-vindo Eu me chamo Danilo e você tá no maior canal de doma de Brasil Doma de bovinhos do Brasil, do YouTube e do mundo Então vambora galera Olha galera, um tatuzinho aqui, bicho Olha galera, um peba Olha o pebinha aqui Olha o peba Olha o pebinha Vamos pegar o peba galera Vamos ver se vai pegar ele Ó, ó, ó Bora ver onde é que vai Vamos ver se vai pegar o peba Vamos ver se vai pegar ele galera Ó Vamos ver se vai pegar ele Olha aí turma Olha aí turma, o pebinha Olha aí galera Pegamos o pebinha hein Olha o peba aqui Fica sensual Fica sensual galera Olha aí turma O rolêzão de hoje Pegamos o peba Pelos amigos, vambora Que no vídeo de hoje tá uma loucura Vambora galera Chama Segue trecho Vambora É turma aí ó Onde é que nós chegamos Turma do céu Mas molhou um pouco Beleza Olha pra vocês verem como é que tá minha roupa Tô tudo molhado Dê uma molhada Beleza Agora vamos tá ali Pegando o neguinho Neguinho tá logo à frente ali Bora tá fechando o neguinho E no próximo vídeo Vocês vai tá acompanhando aí Certo Nós já vai começar A preparar a tropa Pra cavalhada Beleza Que vai ter em breve Se eu não me engano É de 5 4 a 5 6 de junho Beleza E nós vamos tá no burro CBT Na verdade Um amigo meu que vai no CBT O Matheus Aí vai ter que preparar a tropa Ante Beleza Nós vamos pegar o burro No próximo vídeo Bora dar aquele repassão nele Agora bora ali Pegar o neguinho Tá acompanhando Olha galera Chegamos aqui Olha quem que já tá aí Neguinho Bora tá levando ele Lá pro curral Depois também Vou tá Pegando o conflito Beleza Vou tá fechando o conflito E depois o burro ali Certo Bora fechar ele lá Aí galera Neguinho Olha aí galera Será que tá manso ou não Vixão tá show E o neguinho também Vai pra cavalhada Olha lá Vai galera Tocando o neguinho aqui agora Vou tá fechando ele lá Dentro do curral Depois eu tô tocando o burro CBT Também Beleza Olha isso aí Bora 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 Ô negão Olha o porteiro aí Galera Eu pergunto Será o bichinho é safado? Hã? Será o bichão é esperto? Abriu o porteiro aqui sozinho Aí galera Bora fechar ele lá agora Ele vai chegar lá no qual Depois agora é só tocar o burro CBT aqui Tá de cá Bora fechar ele ali também Bora fechar a tropa tudinho Nesse vídeo Bora pra vocês Vamos lá Aí galera Vim cá no curral Fechar a porteira aqui Senão a tropa ia passar lá pro pasto Olha aí pra vocês Entendo que neguinho Tá show hein galera Topa não Agora Vamos postar um conteúdo pra vocês Primeiramente aqui no Instagram Antes de nós estar lá buscando O burro Beleza Então se você não segue no Instagram O link vai tá na descrição aí Só seguir lá no Instagram Arroba tudo Sobredoma tudo junto Todo dia Conteúdo diário Pra vocês Aí galera Achamos aqui O burro As duas pordas E a outra porda aqui Agora Bora tocar isso lá pro recinto SD Aí turma Fechamos aqui Tá fechadas as pordas É galera Em breve nós temos que colocar o arrei Naquela porda hein O arrei e o abridão nela Começar a andar nela mesmo Pra nós terminar E finalizar a doma nela logo Agora bora fechar essa tropa aqui Tudo lá no piquete Fechar o conflito também E terminar o vídeo com vocês Acompanhando É galera Então tá aí Burrão CBT tá aqui A porda louca Pordinha aí Neguinho tá lá dentro do qual Agora bora dar um jeito De fechar O conflito Bora ver onde o conflitão tá Bora lá fechar ele Beleza E agora ela já volta pra vocês Aí galera Fechamos o conflito aqui Ó O conflitão tava aí Tá ali Aproveitar Deixar ele mesmo Vou mostrar pra vocês galera O tanque Já tá manso Beleza Já coloca uma argola Formiga nele Em breve aí No próximo vídeo Eu vou estar gravando pra vocês A respeito da argola Falando que coloca uma argola nele aí Beleza Vou mostrar pra vocês O tanque o bichão tá manso Manso mais manso mesmo Olha aí O tanque o bichão tá show Ó Tá com a argola Formiga como vocês Tá bom pra ver O chão tá manso hein turma Hã E aí O que vocês acham Aí Aí turma Bora separar a tropa aqui agora CBT Bora Hã Bora Galera Galera Só faltou aqui O soberano Pra fechar a tropa Viu Só o soberano O resto da tropa Tá toda aqui no curral Só faltou o soberanão Aqui pra nós tá Conseguindo fechar a tropa inteira Olha lá Bora fechar ele aqui Bora Vai Aí turma Bora separar ele aqui agora Aí galera Bora separar aqui já O CBT Beleza Na próxima cavalhada que vai ter Vai ser no começo de junho O Matheus vai no CBT Então pra isso A gente precisa dar um repassão Bem filé nele Pra ele tá indo na cavalhada Certo Consertar um pouco a boca dele Tá um pouquinho enjoado Pra correr tudo bem Ó Agora A potra galera Essa potra aqui ó A gente precisa colocar agora O arreio nela E O abridão Porque nós estamos achando Só no cabrinho Por enquanto Já aquelas duas ali O que vocês acham galera Deixa eu fazer um desafio Com o Zé Firmino Perguntar naquela Pordinha branca O que vocês acham Deixa nos comentários aí Será que o Zé Firmino Não tá Naquela Pordinha branca Bora lá tocar isso aqui O que vocês acham galera Desafio ou não O Zé Firmino Não tá naquela Pordinha branca ali Hein Hein turma O que vocês acham Desafiar O Anderson Não tá nessa bichinha aqui Hein Ó O que vocês acham turma Será ele monta Será que cai Eu tenho certeza Que ele vai cair Beleza Bora fechar a tropa aqui agora CBT já tá fechado Bora levar embora aqui E no próximo vídeo Vocês vão acompanhar Nós montando o CBT novamente E dando aquela Velha repassão dele Bora É moçada Então vamos aí Finalizando mais um vídeo Pra vocês Beleza Eu espero que você Tenha gostado do vídeo de hoje O vídeo de hoje Ocorreu tudo Que eu nem imaginava Mas pegou chuva Pegou tatu Tolomoto Que só que eu não gravei Pra vocês Certo Foi bom demais Dar conta O vídeo de hoje Foi muito legal Espero que vocês tenham gostado Beleza Então vocês acompanhem aí No próximo vídeo A gente pegando O CBT E dando aquele velho repasso Já pra festa da cavalgada Beleza Ó Bora fechar a tropa aqui agora Solta lá no pasto E já já Começar E dar início Ao outro vídeo Pra vocês Beleza Bora lá Olha aí Bora fechando ali Vai combi doida E bora ver o que ia acontecer Até gravar Porque se acontecer alguma coisa Aconteceu nada Bora É galera E essa bichinha aqui Em breve Vamos ter que dar É galera Tanto que eu ressentei Essa ideia é bonita Então mostrando esse meu vídeo Beleza Tomara que vocês tenham gostado Se você não for inscrito no canal Inscreva-se Deixe seu like Ativa o sino Pra você não perder Nenhuma notificação Toda segunda Toda sexta-feira E toda a quarta Às 11 horas Tem vídeo pra vocês Beleza Então é muito importante Se você chegou até aqui Tá inscrito E tá com o sino As notificações ativadas Pra não perder nenhum conteúdo Que nós posta Aqui no canal É galera Separamos ali O CBT Da tropa Das bordas O CBT tá querendo sair De todo jeito ali E pelo jeito Vai conseguir não E no próximo vídeo Não vai ter que montar nele Vamos ter que sair com ele Pra estrada E será o CBT Vai sair sem a tropa Não sei Você vai acompanhar No próximo vídeo Então é isso aí Muito obrigado A todo mundo Que assistiu nosso vídeo Até o final Tudo sobre Doma O canal oficial da Doma Olha aí CBT Gente CBT 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 Cabra isso Oi Não rapaz CBT CBT Tudo sobre Doma O canal oficial da Doma Aqui não Tatu Aqui é asfalto Tchau 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 Tchau